Salve, salve, galerinha! A Pauladinha voltou, vamos lá! Correção, primeira fase Unesc 2022, questão 68. Eita, questãozinha de evolução linda! Mas ó, antes da gente resolver essa questão, se você tá chegando aqui agora, tá chegando agora aqui no Silica Nabil, inscreva-se, moçada, inscreva-se aqui no nosso canal. É, tem um monte de conteúdo lindo. Tenho certeza que vocês todos podem aproveitar. Belezeira? Vamos pra questão? Então, ó, questãozinha Unesp, primeira fase. Evolution, baby! Dá uma lida lá com a Paulada, vamos nós! Galera, a questãozinha, ela trabalha mais ou menos assim. Em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quase que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo. O pesquisador retirou dez amostras desse tubo e inoculou cada uma delas em outros dez tubos, identificados pelos números de 1 a 10, que continham meio de cultura de composição idêntica àquela do início do experimento. Ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses dez tubos e inoculou individualmente em dez novos tubos numerados que continham meio de cultura igual ao do início do experimento, mantendo essa transferência sempre entre tubos de mesma numeração. Esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. Galera, olha o que o cara está mostrando pra gente. Ele tinha inicialmente uma cultura lá de bactérias, ele dividiu essa cultura em dez tubos. Posteriormente, foi realizando os mesmos procedimentos ao longo de um ano. E torna-se muito claro ou muito nítido pra todos nós que depois dos 365 dias, os tubos que estão numerados de 1 a 10, eles apresentam colorações diferentes aqui, moçada. Tem um que está pretinho, tem um que está azulzinho, tem um que está amarelo, e os outros mantiveram basicamente as mesmas colorações características, vamos citar assim, do tubo original. Galera, o que isso está mostrando pra gente? Ao longo deste processo, algumas dessas bactérias, ao se reproduzirem, elas podem ter realizado mecanismos de recombinação gênica ou de mutações que permitiram surgir características diferenciadas. E conforme o cara ia dividindo esses fatores ao longo do ano em tubos separados, ele foi segmentando essas características, que partiu de um grupo original e que permitiu uma certa divergência genética. Ah, paulada! Então nós estamos falando de uma característica de divergência genética. É, moçada! Partiram de uma mesma ancestralidade, mas acabaram sendo selecionados em tubos distintos por características distintas, né? Portanto, vamos ler as alternativas ou continuar com o texto da questão. No último dia do experimento, as bactérias dos 10 tubos foram analisadas e o pesquisador verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas das bactérias usadas no início do experimento. Legal, hein? Exatamente o que está sendo retratado aqui no finalzinho para você. Está vendo? Ó, retratado aqui bonitinho onde eu estou passando o slide. Esse experimento evidencia convergência adaptativa. Moçada, deixa eu até mudar agora aqui para a caneta para a gente fazer essa análise. Cara, não dá para ser uma convergência porque a convergência, ela teria que partir de grupos distintos e convergir para uma mesma característica. Não é o que está acontecendo. Aqui aconteceu de um mesmo grupo que divergiu, né? Então aí tem ata fora. Especiação simpátrica. Em nenhum momento foi citado que ocorreu isolamento reprodutivo. E outra. Estes organismos estavam vivendo em ambientes distintos e não no mesmo espaço geográfico. Estavam em tubos diferentes. Está fora o item B. Item C. Uma deriva genética. Galera, o que é deriva genética? Deriva genética é quando você permite sobrevivência de um determinado grupo de organismos sem que seja por seleção natural. Por exemplo, pegou fogo numa determinada área. Mas lá no monte, lá naquela montanha, no topo dela, o fogo não chegou. Portanto, aqueles organismos não morreram. Mas não morreram porque eram mais adaptados ao fogo? Não. Porque deram sorte de estar lá em cima onde o fogo não chegou. Então a deriva genética é um mecanismo evolutivo que não depende da seleção natural. Olha que louco isso. E que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo descrito no experimento ao lado. Item D. Uma divergência genética. Opa, começou bem. Causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas entre as populações bacterianas. De tubos com números diferentes. Show de bola, moçada. É um caso clássico de divergência genética. Alternativa correta, letra D. Vamos ler aí. Competição intraespecífica, uma vez que as populações de alguns tubos se mostram mais competitivas que outras pelo recurso do meio. Onde que isso está claro? Onde que isso foi colocado? E outra, competição não são entre os tubos, são entre as bactérias que estão dentro do mesmo tubo. Portanto, essa alternativa também estaria equivocada. A alternativa correta, portanto, uma deriva genética partindo de uma mesma, do mesmo grupo ancestral, permitindo divergência adaptativa, características diferentes partindo de um mesmo grupo. Se ligou? Espero que você tenha entendido. Alternativa D de dado, questão 68, Unesp, primeira fase, 2022. Agradeço a sua presença. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Se liga na bio! Se liga na bio!